O Senhor é a minha luz A minha salvação O Senhor é o meu escudo A minha proteção A quem temerei De quem me recearei A quem temerei De quem me recearei Meu abrigo, meu refúgio Meu lugar secreto Torre forte, minha salvação Todo dia eu te busco Eu não paro um segundo Até te contemplar Meu abrigo, meu refúgio Meu lugar secreto Torre forte, minha salvação Todo dia eu te busco Eu não paro um segundo Até te contemplar O Senhor é o meu escudo O Senhor é o meu escudo Obrigado.